Eu acho que ele vai bater certo, eu acho que pus no sítio certo. Bom, aqui posso fechar. A minha também posso fechar. Eu acho que pus... Só que faltava até que eu estou... Tudo mais? Boa Gemi, como é que é? Já desaparecido, mas quase esboa nada. Já não vais trabalhar nem nada. Entrei, vê lá se eu consigo. Agora... Abre, abre, abre. Tranquilo. Como é que chama-se tipo o nome da quinta? Assim que tu abrires, vais logo ver qual é que é. Juntar partida... Mete-se coisa do mapa... Aparece-te logo, porque é o único. Ah, agora foi, bicho. Bom, aqui posso fechar. Agora... Vou colocar aqui... De aqui te vou deixar assim... E este o puxa para... Cá... Eita moleque... E mais assim... E mais assim... Já, já está a ligar. Já? A ligar... A ligar... Aguardo. Já vi, já vi, já vi. Já é isso mesmo. É impossível saber ser a ligação à partida multijogador. What? Certo. Vá? Sim, fico contigo. Ele está passando o marido do jogo. Quintinho. Heee! A primeira coisa a pessoa vai sentir falta logo. Heee! Vai-as ver! Olha, olha o cão, é? Espere, tá. Vamos lá ver se consegue desarrascar no mapa... Ou brutalidade! Nunca cheguei. É, é, olha que o mapa não é... Nem dos dias. Não dá? Oh povo, vocês aí tem que ver. Porque tá a funcionar, tá? Eu pelo menos consegui entrar. Então, fecha o jogo e abre o jogo de novo. Até cá tu tá a falar pra quem? Oh, a Tertuga. Também vou fazer isso. Puxar e voltar. Por quê? Também não estás a conseguir, é? Não. Aparece impossível juntar a multijogador. Olha o que fiz. Por que que não prestes jogo da live, cacete? Cacete. Salve, Afonso. Salve, Hugo Plays. Vamos embora. Vai que isto hoje o bicho pegue. Até cá, pra quem fará a Twitch aparece logo. Quem tá online logo, por isso. Sim, a Twitch. A vantagem da Twitch é a mesma essa, não entende? Oi, pois não. Por que é que só aparece a tela do jogo na live? Por que é que só aparece a tela do jogo na live? Como assim? Oi, pois não. Tá tudo preto, tipo, não aparece o jogo. Tipo, é porque os captura da janela, não é? Mas tem jogo aberto. Captura do jogo. Tá. Captura do jogo, fazes captura específica do Windows no modelo e na janela, depois selecionas o farming. Tá bem. Nossa. Tá, Tartuga. Bom descanso. Dás o apoio por fora, pode ser, se a favor, Tartuga? Dá aquele lote. Dás esse... Tá tudo junto. Não consigo. Pode ser. Deixas lá na fanpage isso assim na Twitch também. Na Twitch não. Não. No Twitter e no Google. Compartilha aí, se a favor. Pode ser? Obrigado pela força. Ah, está-me a dar o mesmo... Erre com a bolinha no outro que estava a lhe a dar. Restream. Tá, eu... Vi comentários, mas eu não estou realizando tudo. Olha que engraçado. Conseguiste ou... Brutalidade já? Não. É pelo... Eu não consigo. Ah, agora sim. Digames, manda lá qualquer coisa no chat só para eu ver. Parece tudo junto. Pessoalinha, o jogo ficou um bocado alto. De onde está aí para hoje eu sou eu. Um dado? É um dado. Da Gamestown... Tiago... E na... No YouTube. Como é que fique tua casa em todo, não é? Não consegue... Deixa eu ver com ele até hoje e eu cinto? Não comendo com nada. Como é que eu procuro mais take-μp? Eu crio uma. Querochaevel. Meu fonte, Rec numero uno moce em Canazera. Kill 일 veteran. Tentura do Juul. Exatamente E parece que eu lavo a bolinha lá em cima Do meu nível Quando tuas ficar A semana desaparece Espera aí Espera aí Entra lá na minha live Ou na Twitch Ou no coisa E tu já vês como é que eu tenho isto A tua? Sim É claro que vais ver isto a duplicar Mas mais ou menos vais ter a precisão Olhas sempre o mais perto possível Tá, tá Valdemir Vlogges Salve, salve Valdemir Estás lá comigo? Estou a falar contigo Mortalidade Entra lá na O Badolf pergunta se o cão morde O cão morde? Até anda atrás do gato, filho Foi em Lottes Até cá Ah, obrigado da Games Eu ouvi o apito Mas Foi o Badolf Já está? Pronto Estou bom Estou a ver o teu live Estás? Estou aqui Captura de jogo Consegues ver onde é que eu tenho o mouse em cima Certo? Eu sei que está com o delay Tá, eu sei Mas aqui Captura específica do Windows No modelo Janela E selecionas então depois o farming Entendes? Depois é só fazeres ok E tens a captura do jogo Entendeu? Já lá vê Ainda não apareceu Eu sei, eu sei É para tu vês com o... Tem uma grilha aqui User disconnected from your channel Aí sim Mais Só falta o código Um futuro condutora Vamos embora Aí sim Mais um perigo para a estrada Com todo o respeito Oxalá corra tudo bem O mais complicado Até cá Passou a live E ainda ficam nas cores Com o delay Eu sei Eu sei Eu sei Tipo Saí que era para ir ajudar Vê lá agora Agora já está Até movimento Vida aí Não apareceu ainda Ah Queres ver que não vai dar Espera aí Vai aparecer agora Eu agora retirei Como eu tenho a captura do jogo Se calhar não ia aparecer Já fiz É que era de captura Vês aqui Cris Vês então a aba de captura do jogo Vês então aqui Captura do jogo Vês a específico Windows No modo Janela Farming Simulator 17 É assim que tu fazes a captura Tá bem Só esperar agora Aham Tranquilo Tranquilo Há de ele Tiago Há de ele Vai vindo Eita Vamos embora Vamos brincar um bocadinho A gente quer é brincadeira Falta a bolinha Falta a bolinha Para pôr o Pau na mão É o Castanheira Não é O Castanheira Não Só se Quer dizer Só se o Castanheira Já criou É o Castanheira Ah não Isso era no Lutz Não era O Rafael Quero falha aqui O Rafael Não te atrapalhes, não te atrapalhes. Não te atrapalhes, não te atrapalhes. Não te atrapalhes, nem é preciso. Ah, Gundamadwolf. Ah, hoje não vou andar de pau na mão, não. Estou farto de andar. SLB é o maior, não tenho nada a ver com isso. Ah, ok, ok. Tenho nada a ver com isso. Quem é que foi? Ah, quem é que aconteceu? Filho, super chato tá funcionar, filho. Falas aí com o Tartuga. Eu não tenho nada a ver com isso. É o portugato onde é que quer com isso. Pronto. Já eles vão brigar. Vai ver. Onde é que vamos? Vamos mas é trabalhar que... Ah, já ia dizer. Mas não dá. Iamos à caça das pitas de ouro, mas não dá. Tranquilo, tranquilo. Não, não te preocupa, só a Tartuga. É isso aí. Isso aí. Eita cacilha. Está tudo bem. Não consigo fazer nada disto. Não consegues fazer aquilo que eu te disse? O problema não é isso. Então. O problema é que ao pôr, adicionar uma fonte no jogo de captura, vai te aparecer um retângulo vermelho para puxar a tela, certo? Não, tu não puxas tela nenhuma. O que te aparece mesmo na captura de jogo, não é captura tela, é captura de jogo, tu no modo, metes captura específica do Windows e depois em janela embaixo vais selecionar o jogo. Mas aí, tu tens que ter o jogo aberto, claro que tens o jogo aberto. Tem a captura específica do Windows, certo? Sim. Agora, agora, agora apareceu. Agora já apareceu. Oh, filha daquela mãe. Pera aí, já. Vamos ver. Cacilda, onde é que tu andas? Vamos embora. Salve, salve a todos, vamos embora, vamos aí a corteiro um bocadinho. Agora é que eu percebi, o Tiago escreveu switch em vez de switch, switch. Mas agora, não aparece ainda. Vais para... Não aparece ainda? Oh, desgraça de um cabrão. Não aparece, irmão. Já apareceu? O juiz já apareceu. Mas não aparece. A imagem. Habilitaste o olho. Normalmente está habilitado o olho. Já habilitei. Pronto, pronto. Nossa, então como é que tu fazes as lives, irmão? Isso aí é que eu não estou a perceber. É sobre as lives normais. Mas... Isto deve estar bugado, meu. Vai ser... Enfim, eu não vou ficar a sentir mamado. Enquanto resolves, a gente aqui trabalha. A gente vai trabalhando. Vamos soltar as parafugues. Vamos soltar as parafugues. Alexandre, já vai ter lives. Só uns minutos. É mesmo isso, Alexandre. Pô, aguenta aí as pontas. E o Tuga brutalidade está a resolver os problemas. E o pessoal da minha live é que já está... Já está tudo a mandar loots e isso. Nossa... O que é que mandou agora? O Sport? A minha já... O pessoal já se começa a pegar uns aos outros já. Ei, Viendo. É só por tudo, é. É... Slot. Pessoal, quem te vê na live do... ... o... No Tuga brutalidade, se quiser dar um... Uma olha dela lá no... No canal, para ver como é que está a live. Só para ver... Para não ficar sem... Sem coisas. A gente vai estar em sincronia. Ao menos... Enquanto ele resolve aí o problema. Tens... 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 Não. Parece que eu sei resolver isto, cara. Não estou percebendo nada disto. Tu estás a fazer isso aonde? Nas fontes, certo? Tu estás a fazer isso aonde? Não estás a fazer isso nas fontes. Sim. E há só um problema... É que normalmente quando tu crias uma fonte... Tens o... Aparece o... O ciclo à volta... Primeiro tu vai chegar a gente a fazer o que tu quiseres, certo? Sim. E quando eu faço isso... Eu te ligo para captar... Essa... Esse... Essa cena vermelha... Some... Vai lá para cima para o canto. E eu clico para arrastá-la para o ecrã todo... Ela desaparece, percebeste? E eu clico para arrastá-la para o ecrã todo... Ou seja... O jogo... O jogo está aberto ou está fora da tela? Eu não consigo puxá-la para a tela. Que resolução é que tu tens isso? Qual é que é a resolução que tu tens de saída? Saída... Tenho a... 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 Sim, mas peraí, mas é só no farming é que isso está a acontecer, não tens... Não, eu mesmo estou passando de captura de jogo. Eu não consigo fazer lives quando no jogo. Estás a nisso. Ah, então faz. Pelo menos agora só podes enrascar para o povo não ficar com isso, faz ecra de captura ou qualquer coisa assim se conseguires. Se é uma coisa que tu tens de testar, tinhas de testar antes de teres iniciado. É captura de janela, mas também não dá, faz ver. Fica a tela preta. Nossa senhora... Os dois estão aqui, não tenho nada, não estou conseguindo. Vamos buscar comida. Está bem. É, bad wolf. Não se preocupe, meu amigo, não se preocupe. Não há uns quais vão ter passede. O que isto é igual se é igual a medida. É... O que isto é igual a unidade? Isto todo é igual que isso toda toda. O que está feliz? Por que isto é igual a total, a ultrapassar otherwise. Um wasp Ganso謝 um lançamento para e reservar um sonoro? O que é celebridade de Josh Coptheim? O que é pra mim? Ah, vamos aí, com força. Ah, aguentei as pontinhas. Fair Gamer. Só me mandou a notificação agora, vai ver. Mais vale tarde do que nunca. Salve salve, boa noite. . 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 Ele não deve aparecer aí, de certeza. Só que se ele fez o turno de 24, ele não deve aparecer aí hoje. Estão aqui a começar. Vocês se juntaram ao seu canal. Boas pessoal. Ah, grande bolinha. Pronto, chegou aí o... O terceiro maior agricultor da... Da quinta dos tubos, pronto. Pessoal, vou só que... Puxar o velho e voltar. Tranquilo. Já estou plantando a mandioca, bolinha. Já está lá a tua... A tua Scorpion lá em posição. Ah, mas eu vou começar lá a plantar? Eu vou plantar a plantar? A gente veio para trabalhar. A gente não veio para coçar a nicose. Eu também não estou a dizer que é para coçar a nicose, mas... João Palmeia! Eita, boa noite, João Palmeia. Já descansaste, João Palmeia, não? Pelo menos um bocadinho. Estou só a perguntar a saber como quiser cortar. É para o filho, se quiseres. Tens que mandar mensagem... Para o seu servidor, para quem passe. O servidor. Não tem passe. Não, não tem senha. O servidor. O servidor. Não tem senha. Não tem senha. Então é bonito. Quando abrires... Quando abrires o... A live disco é para... Se demorares muito isso. Ela já não vai ficar aqui mesmo. If você não vai ficar aqui mesmo... Ou seja, tem se atcado. Não tem senha. O povo já sabe que a live está com o delay, tá? Isso é típico do costume. Ou seja, vai fazer live no Twitch. E as duas? Não era para fazer no YouTube, mas acabei por fazer nas duas. Sim. Agora tens que ir fazendo aqui de vez em quando, para que o pessoal saiba o que vou fazer lá. Não. Foi aquilo que eu tinha dito ontem, é que eu vou... O mês de novembro ainda vou estar sempre a fazer aqui, que é para estar sempre a falar ao pessoal que é para... Que é para migrar para lá, entende? Estou ali por meio de ano, não daste para mais. E se o meu carro não tem ninguém... Olha, diz hoje ao Paulo Maia que já descansou, mas o vício é tão grande. Sim, eu que fui-me deitar às seis da manhã, oh João Paulo Maia. Puxi-me numa missão, o Corse Play bugou, eu queria descansar. Tá bem, tá. Fiquei aí até o final da live. Nossa Senhora! Ei! Tá aqui! Pum! Ah lá vai! Isso é bom! É... Mas eu juro que eu saia só com um milhão no bolso! Hã? Eu só saia com um milhão no bolso! Saia com um milhão? Achas? Com 120 mil sim! Aí a meu time não acontecer a mesma bosta que foi outra vez. O quê? Não consigo entrar na forma de uma partida... Calma que o Tartuga também não estava a conseguir, ou era o The Games, ou o quê quê? Eu também não consigo, ele não consigo. Mas como é que está lá o The Games? Está de boa ou não? Então como é que o Tartuga não entra? Não se entra? Não se entra? Não se entra? Se eu não consigo entrar com o Tartuga, ninguém é capaz de fazer aquela ação ali. Entrei na partida multijogadora. E aí? E aí? Estava a esperar. A mim também, mas o Tartuga conseguiu. Eu consegui! Boa! Mas mesmo boa! O possível, estou para você ligar só a partida multijogador. E aí? É isso, André. Você tem a reiniciar o computador ou qualquer coisa assim. Está bem, eu já venho. Está bem. Já vou reiniciar também. Usa-me, desconecte-me, 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 desconecte-me. Vamos lá, começar do zero outra vez. Quem que foi? Foi o Marcelo... Marcelo Nascimento. Eu não sei se o Marcelo Nascimento está por aí. Mas ele tinha perguntado como é que era ao início. Olha, está aí o exemplo de como é que se começa a estar num jogo. Não sei se o Marcelo Nascimento está por aí. Aí dá para seguir até um exemplo. Nossa, isto já vai ficar todo torto. Veja, B2s. Veja, não passa por esta fase, já fica ruim. E esse Mexico, eu vou ficar mesmo assim, mas vai sair por aí. Um brinco de Creation. Não entra, b2s. Se você quiser, normalmente está há muito tempo de Tirar. Me des עלar aça, seja mexer mesmo até como é que se está müsste em uma vida. aidissen. Podemos passar de alguma forma. Puiga, adosense, doares, como é que não estava a L World, o Earthig超, mas nós temos nem um grupo deessenão por aqui. Não entrar. Padre, também é View. Você veio uniramente. . 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 Vou pegar a máquina na mão, vou ver até o que é um ambiço sustentivo. Fernando, salve, salve Fernando, como é que é? . . . Esta música é que mata, mesmo tipo a campones, mesmo a ato campo, tipo Campo, Campo nêjo Não é possível, eu vou ver aí um... um tipo de filme instante. Não, é impossível, meu. O quanto vale uma aposta é que ele abra o coiso e ela o dá. Eu não sei se ele tem que aceitar atenção ou daves mesmo erro de conexão. O mesmo erro, impossível. Ora, multiplayer, criar partida. Aqui, course play, ok. O povo já sabe como é que o coiso funciona. E Fernando, está tudo bem contigo? Não está? Como é que é? Quantas coisas a gente? Agora, iniciar. Até está lá agora o The Games. Aonde? Não, na quinta. Dos tubos. O jogo já está a carregar, já parece que vai ser na diferença. Pois. Não, não. Ele deve ter alguma coisa... Não. Ah, tá. Eu sou um caso à parte. Vou entrar no teu. Sim, tá. Vou só para ver se o problema é mesmo vosso. Deixa-me tentar entrar no dele. É que lá eu estou com o ping baixinho, mas estou com muita leg. Qual é que é a tua internet? Ou... Tens 10 megas de upload? Pois, a mim não me dá. Não dá para onde? No meu? No dele não dá. Deixa-me tentar no teu. No meu já está a entrar o The Games já. A... A guardar a aprovação do Infintrião, pronto. Já parece que é rápido. Tranquilo. Deu? É, não deu. Eu estava a desaguardar a aprovação. Ah, é. O meu está a iniciar. É. O Sr. The Games entrou. O Sr. The Games entrou. A mim também estava a mandar para carregar e eu o cancelei. É? O Balinha, qual eram os servers do outro dia? Como eu estava até dar esse erro? Mas não tem a ver... Não tem a ver com o servidor. Eu sei o quê aqui. Eita, TK. TK foi logo-des-logo ao mesmo em cima do Trattor, pô. Ah, não. A quinta está fechada. Fechou. Está pôr obras, filho. Fechou. Ontem organiza os Trattors todos. Claro. Eu estava sozinho. Pois, é sábado à noite, né? Era aquela... Não, hoje é que é sábado. Aí, aí, eu já quero vir. Não, hoje é de mim, filho. Sai fora. Sim. Eu não sei se ele configurou a porta UPNP. É que eu não sofro dessa porta. Há quem sofre dessa porta. É lá. Eu não consigo. Não... Não consigo. Eu não consigo. Eu vou testar pra cá. Onde é que está o... Tuga? Oi. Como é que... Quantos megas é que tu tens de upload? Eu consigo entrar do modo. Tens a falar comigo? Estou. Estou. Estou a falar contigo. Eu tenho quase vindo. Quase vindo. Tens 15 megas de upload. Pronto. Tenta... Quando abris o servidor, selecione a porta UPNP. Porque o povo não está a conseguir entrar. De certeza que não tens isso habilitado. Eu consigo entrar, mas eles não. Tens o servidor de trás a entrar? Tu quando fostes para iniciar a live outra vez... Inicias... Fechas o jogo. Voltas a abrir. Quando abris o servidor... Abres... Habilitas lá na criação do servidor... O... UPNP. Mas... Tu caes também, não? Não, eu não preciso. Eu não preciso. Entendes? Eu sinceramente eu não preciso. Não, ele está a perguntar se cai também. Não, eu não caio. É isso que eu estou a dizer. Eu não caio. Quer dizer... Ser vivido a fazer vivido. Hã? Agora sim. Mas está lá... Esquece. Estava em... Eu consigo fazer a live nenhuma hoje, meu. Porra. Vargaspex! Aqui está a partida... Quem é que mandou o hashtag forwards? Ta-ta-ta-ta! Não faças isso não, meu filho. Fica aqui com a gente. Eu patriso um bocadinho. Então, já saiu do... já puxou o termo. Espera aí. Vamos no guardo. Hugo Pimentera. Salve, salve Hugo. Pinteira, vai vendo. Com cada um. Quanto é cá para ver? Hugo Pimentera. Salve, salve Hugo. Eu vi. Bom, também parar também não posso ficar, né? Para muito jogador. Pior subidouro. Fabiano. Boa noite, Fabiano. O PNP, sim. O PNP, sim. Ah, ele está não. Lamento sim. Exatamente. Rossildo. Se bem-vindo à família, filho. Salve, salve. Só estamos à espera do servidor do Brutalidade. Para entrar, o Brutalidade já dá para vocês. Para mim foi. Já era. Já, já estou no ar com a live, mas o XP falha, bloqueia um bocadinho, meu filho. É absurdo. Ai, isso é melhor, né? Ah, tá bom. Por que eu sou, meu? Por que eu sou, meu? Por que eu sou, meu? Vai, não é... Ué? Ninguém fala no chato? Está certo. Não me deu na mesma Não me deu na mesma? Não. Eu cheio que ia abrir no chato. Tens de idioma português? Tenho, tenho tudo também. Acabei de abrir o meu servidor. Eles conseguiram entrar. Agora está a aprovação. Agora está. Eu vou fazer as malas, eu vou-me embora. Não, agora vai dar. Agora é guardado a aprovação do anfitrião. Eu vou fazer as malas, eu vou-me embora. O patrão é o próprio auto-espécie, eu vou-me embora. Por quê? Tu não me gravaste o jogo. O quê? Ai, eu não acredito nisto. Os patrão paga. Os patrão paga. Os patrão não sou eu. Eu gostei de ver um bocadinho. Para comentar o que é que é o meu foco? Diz. Não há aqui aquela cena. Não, não há modos nenhum. Meus filhos, não estamos em casa. Habitui-se à casa do novo patrão. Olha, confirma lá só se a música ficou muito alta. Eu acho que não, mas... O que é que é para fazer aqui? O que é que é para fazer? O pior acho que é mesmo para carregar os trombos. O que? Nem digas, nada. É tipo, o campo 5, já estava quase metade apanhado já. Eu vou lá agora, não te ver. Mas oh Tuga, antes diz, convém ir gravar. O Tuga, aliás, tem a dizer que eu vou dar para você no TIP. Ele já está a dizer e iniciar junto. Ah, não foi. Ah pá, agora vai. Ativa está a aparecer a guarda para você no TIP. Ah, é para o Tuga a aceitar. Ativa que está vindo. Não, eu já entrei. Ah, eu estou o que a espera. Ainda não foi. É a rapaziada da quinta dos Tugas. Aí para vir ajudar. Foi tudo contratado. Estou vindo tudo trabalhar. Está tudo cheio de vontade de vir trabalhar. Temos aí o nosso melhor homem no pau. Bolinha, eu acho que hoje não vais trabalhar no pau, não? Ah, pois eu também acho que não. Tuga e... Onde é que estão os roboques? Os roboques. Os roboques estão ali estacionados, filho. Estão ali no pátio. Eu vou buscar. Traz-te no bot, no bolinho? Já, já, já. Oh, traz a cena para apanhar a palha, se faz favor. É o pior jeito. Vamos embora, vai. Está-me a dar umas águas. Ai, eu também estou a sofrer disso. Mas já sabes que não se pode pedir muito. Quer dizer, não sei. Vocês lá têm mais... Ah, não é? É o bolinha. Bolinha da telha. É o bolinha. Para tu do stop. O poplay é de pau, está a entrar. Já não, então. Não é de pau, é de pau. Deixem a meter no jogo. Vai ver. Já está a entrar. Estou mais desmendido. Não é das minhas, é menos. Não faças uma coisa dessa. Opa, voltou com tudo. Isso, quer a menos. Aí vai o nosso melhor tratorista. O cara, por que não faz logo, não pega na outra carreta e faz tipo um boi, não? Ou não dá? Ah, esqueci. Contra-se é para baixo, eu... Agora já foi, já era. É... É... É para levar rebote também. É, vê lá o negócio que estava lá. É lá, é. Querem que eu leve rebote para o pé do campo de cima. Ou tu, GoFair Gamer diz que o som do jogo está alto. É, já vai chamar o que eu digo. Filares de palha. Filares de palha. Filares de palha. Não, não. 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 Eu vou lá, eu vou lá. É o que? Cacilda! Ó, aí vem a máquina. O que é o homem que vem a cortar campo? Tem campo. Não, o senhor Dead Games. Oh Dead Games, é à volta, filho. Dás cacado da plantação. Eu sei que o patrão não sou eu, mas sai fora, filho. Não estragas a plantação dos outros, filho. Ai, demora-me. Senão estás despedido daqui a pouco. Manda o patrão despedir-te. Olé! Olé! Isto é como uma arma. Arma 3, já acho que meio que é. Ei, ei, ah, 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 ah. Isto é o trabalho. Estou trabalhando 30 meses. É. 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 Cacilda... Então meninos, pararam tudo. É lá. Estou travado. Nossa, fico para a frente, voltei três metros pra trás. OLE! OLE! Quem tem colhido? Quem tem colhido? Se está a travar, está a demorar a chegar lá. E olha lá! Eu ando 3 metros pra frente, ando 2 pra trás. Vai vendo! Oh, os jogos quase que nem conseguem andar. Oh! Eu também não! Slow motion! Devagar, devagarinho! Vambora! Devagar, devagarinho, parado! Nossa Senhora! Eu bem parecia que estavam muito calados. Até eu tinha mutado para ir ver o som da live. LOL! E já estava para aí há 5 minutos! Olhar para LOL! Começa-se logo um bocado! Ah! 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 E apanhar logo um bocado! Até cá para ir lhe perguntar, como é que se vê tipo o ping? O ping por cima do mapa! Diz ali! Ah! Aqui um 28ms! É! Exatamente! Ih! Eu ainda consigo trocar de máquina! Vai ver! Estravou! Rapaziada da live! Vamos embora! A deixar aí o... O dito cujo like e vamos embora! Agora! Isto é problemas técnicos que todos nós temos! Quando não são feitos os testes antes do tempo, é complicado! E então! Estava bom da games! Quando lá for! O que? Estava a música e o som! Está? Está tranquilo! Só tirando o... O ruim do microfone, não é? Pécil! Vá meninos! A trabalhar! Eu estou de olho em vocês os dois! Representem a quinta dos Douglas! Vamos embora! É sempre! João Palmeia! Estão trabalhando! 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 Isto é muita precisão! Não é bom! João Palmeia! Eu não estou no servidor da quinta dos Douglas! Como tu viste pelo título do... da live! A gente fomos contratados para vir prestar serviço! Tá! O servidor não é meu! Ele só está com quatro slots! Não sei se o Brutalidade pode ceder pelo menos um mais uma slot! E viste para aqui ajudar! Quem? O João Palmeia! E não tem modos! Não tem o mesmo modo do mapa! Se sacaste o mapa! Diz-me! Entras no Discord! Eu vou lá falar com ti! Que é para tu... Eliminares um fecheirozinho! Que tens que eliminar do... Do mapa! Porque é edição by R Gamer! Tá! Foi eu próprio que editei uma parte do mapa! Quer dizer! Eliminei um fecheiro! Mas pronto! Estava lá há mais! A gente é tonteira! Não chutou não! Sai fora! Então iluminou! O que é que queríamos com nós a andar? Oh! É isso vem cortado여.. ... Sr Balinha! Opa! Tá o ver a? Eu estou a falar que eu chego. Oh, não me atropeles, não. Oi! Paras de apitar ou é que faz o dinheiro? Não sei o que estou a apitar, é o da Games? Eu sei que eu falo. Está por um trator aqui. Ai, vamos embora meninas, vamos embora, vamos a trabalhar. Pair Gamer! Vambora, vamos a trabalhar meninas, vamos embora. Nossa, um gajo até sente a diferença dos mods, não é? Olha, eu tenho que ficar mal fundida. Vocês quando estou a jogar lá, vocês costumam ter esse lag, não? Não, não. Vamos embora meninas, vamos embora. Vamos a trabalhar. Bolinha, aqui tens que me avisar quando é que está, que eu não consigo ver, tá? Não sei, sei. Não sei, não tem nada a passar. Não sei. Agora sei, não sei. Ah, não sei. Você não tira o jogo? Não sei. Agora eu me enganei. Não sei. Eu sei que é um bom trator aí, que eu não sei o que é. Que é para não dizer que eu não faço nada, eu vou levar lá o trator lá acima. Eu estivesse sem a visa. Diz? Eu estou a 1.100%. Eu estou a 1.100%. Eu tenho o que esperar. Oh Fer, está a ficha da live. Eu não sei o que eu tenho. Eu estou ahechando o tempo. Eu encontrei o jogo. Do centro é o livro. Eu estou afeito clirpe liker que era uma das buldras, que é uma das buldras a poder jogar uma das buldras. É, pois não estamos hoje. Eu vou buscar já o... O cultivador. Só que ir buscar o cultivador preciso desse trator. Não, eu nem tenho o reboco. Eu vou ir buscar outro reboco. Outro reboco está aqui. Quase de certeza que o Bolinha aqui vai ter que despejar. Vindo e volta, se eu não me engano. Ou outras ele vai ficar a meio parado. Não é, Bolinha? Não vai dar nada, eu estou a 40%. Da cá é só da ganha. Ainda só estou a 40%. Isso é, eu vou para baixo, venho para cima, logo para baixo. Ainda venho para cima. Mas quantas vezes. É estranho. Lá no outro ao fim, três fileiras de ida e volta, parava. Três, quatro. Tá, a gente faz os três estágios ali frente. Já poliu os dois aqui? É, é. O Fair diz que a live está ótima. O Fair diz que a live está ótima. Então racha o dedo no like e vamos embora a compartilhar. Vamos embora. Vamos embora. E não os laudas. Mas os laudas. Como é que vocês rato diz que não consigo? Diz. Ok. Como é que o gato diz que o outro diz que eu não consigo? Nem ca. Não quer de qua qua. Se agora com a experiência começas a ser boa, a fazer as coisas, até já fazes Se agora com a experiência começas a ser boa, isto e aqui, ah não sei o que é Até cá para o meu auxilio de esquerda, não me é que é O auxilio? Ah não, ah pá, o auxilio é o mesmo filho Não, 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 faz o seguinte, mete aí na linha do comboio Já poupas de trabalho, como a gente já sabe os macetes do mapa, mete aí agora aí em cima Ao lado da área 8, não é, à esquerda Sim, nesse campo aí ao lado, tens aí a cena do... Os dois campos, os dois campos é o que aí? Um tá plantado, não Eles são dois plantados Os campos teus são o 5, o 3 e o 2 O que é aquele um que também está à verde? Parece uma uva, cacho de uva, o que é que é aquele? Oh Maia, salve salve Maia O que é o campo de um é o dezenove? Que é o 1 é da uva e o dezenove é uma cena que precisas para a fábrica de... Este mapa também tem, é fixe, não sabia? Este mapa tem a uva e a vidiva E tens uma... o campo de um é uma cena que precisas para a fábrica de... E tem, tem, tem E tem a máquina também, é fixe? Tem Se tu fores ao pé mesmo, as coisas do mapa que dizes... Opa! 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 Batatas, sem não precisar de franca Tem papel fixe, não? Ah, sim, mas aí... Foi o nosso adjunto... Tartuga, lá da Quita dos Tugas que arranjou o mapa para a 2ª temporada Ah... Se quiseram testar até ao limite, então estamos a pôr à prova neste mapa Mas bem, fiz, mas pegar o multiple este, sozinho é muito grande, pôr Ah, e se o course play, ainda dei os palitos É... Eu dei os palitos, é a mesma coisa que estás a jogar em multiplayer e estás a jogar single play Vambora, vamo trabalhar Ah... Tartuga... Tartuga não é bom... Já? Eu também aos poucos Até cá pé, aqui ao lado do lado e a 5ª da tua né Hum? É... Não sei onde é que tu estás, eu aqui não consigo ver... É aí, é... É aí, é... Até no meu tem... É no mesmo sítio que eu fazia a volta lá atrás e voltava com as 3... com as 4... Que é para depois vender né? É... Para se vender depois, assim que se acabar aqui, para se vender... É mon amarre... Abra... Abra... Abra o canto que eu vou achar puxar daqui... Para eu estar parado... E aí... Finalmente... O que é por favor? Pá... E aí... E aí... Um especialista avideo multiplicar você através das 2... O que é que estás a achar aí da Twitch? Explica lá. Eita, sei, ei, ei. Tá bom. Não bateu. Ah é mesmo bom. Passaste. 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 Opa. Opa. Lebrão Game. Salve, salve aí amigo. Bem-me da linha. Até cá, agora também tava coisa. Eu em vez de pôr tipo o Corset. Não, o Corset não. O Corset não. O Corset não. Andava aqui no dobro. Isso. Cansa o Dumbledore que vais ver o que é que tem depois. Me diz assim. Ai, dá-me o dedo. Não faz pra não. Não faz pra não. Mas é nenhum problema. Só ele até fica parvo. Daqui a bocado já está isto tudo. E o que é que vocês vão plantar aqui? Plantar filho. Tu nem tens tempo de plantar nada. Daqui você já vai saltar para o outro campo lá para baixo. E a primeira é os campos de outros. Primeiro os campos aqui... Que a maceta é dura. É, até que és o dono da quinta, hoje não sou eu filho. Hoje não sou o patrão. Opa, então o convido a ir sempre. Quando fomos apanhar isso, a vida é muito bom. Não precisam vir aqui dar um cheiro aqui na cena. O que? Não, não, não vais apanhar pau igual que ficas aqui. Ahn, quem? Ele está a dizer que vai plantar cannabis? Estou a dizer que vem cá quando ele for tudo isso. Estou a dizer que tu não vais tratar do pau. Depois não há tudo que tens que ir apanhar as pitas de ouro para teres um milhão. É verdade, João Palma, é verdade isso. Realmente a estrutura é completamente diferente, mas... Em termos do chat e tudo mais é completamente diferente. E acho que está depois a estrutura do... Daí da descrição... Mais venda as coisas estão na descrição. Vês... Aí depois o sistema de loot com o pessoal e começas aí a ajudar o povo também. Vais ver como é que é. Há muita coordenação, né Bolinha? Nós estamos a virar pranjo. É sempre a despachada. ... AAHH! Ia bolinha! Wow... that nhưng é complicado. E ai... Ainda tenho bem pouco, ainda tenho só 1.000 Estão ficando aqui Está pouco ainda? Ah, tem só 1.000 Ah, vamos apresentar a parada? Sim, mas vou enchendo Então podes ir pegando na semelha Quero ir plantando Quando precisar, vingar Todo mundo vem aqui Será que tem para plantar agora? Ok, mas é que eu vou ter que plantar Um campo de cada vez Por isso que eu estou ali É de burro É de burro Jocas Gamer, boa noite Salve salve Deixa de estar com o Nightbot Já te mando a mobile Meu filho Jocas Gamer, boa noite Tudo bom Obrigado ai Dá um like ai Estava partilhando a live ai Acho que vou sair também a live ai Eu passei a jogar com gente Eu também estava a fazer a live TK ganhei para aí 100 mil euros a vender troncos de madeira. Quanto? 100 mil, mas foi várias carreiras lá. Trabalhe aí, eu penso que é fonte. TK pensava que era 6 mil dinheiros nenhum a entrar no Picon. Ai, mas espera aí, eu lá na quinta dos Tugas, os meus funcionários são pagos. Tudo o que eles fazem, o dinheiro vai para o bolso deles. Vai, vai. Ué, se já chega com SXS é tudo meu. Não é, pá, duas horas eu cortarei a Hermida e nunca recebi nada, até zero. Portanto, não queres... Eu tenho para saber esse negócio. Espera aí, não queres cortar o pau? Não queres andar de pau na mão? Então, olha... Eu lhe observo, pá. Não, vais andar de pau na mão. Não vais andar de pau na mão. Eu digo-lhe também que eu mito o pau. É, o que eu mando aqui sou eu. Não, que eu saiba eu sigo. Não, eu é que mando em ti. É em mim, não. É em mim, não. Não, tem capa é o sub-gireiro. Não, isso aí... Eu não gosto disso, eu fico bem de fora. O que eu mando em campos, não parece? Sim. Agora sou uma alfa. Agora que não estou na fita dele, agora posso fazer uma alfa. É, agora fica complicado, filho. Vamo embora, vamo embora. Um bocado de aqui para cima eu já não consigo fazer nada. Na games! É, eu estou a descartar a palha. Estás a pensar que estás lá na tasca da Maria Albertina? Aqui não há a tasca da Maria Albertina. Ahn? O que eu mal fazeria? Não há um bocado para o parqueiro aí, não. Para o parqueiro não, não há nada. Máquina só uma, né? Tens... Tens a máquina do pau lá em cima, se quiseres. É a única coisa que dá para ficar um lá em cima agora. Bolinha é o Homem do Pau, ele pode ir. Pô, ele corta a lanha toda. Vocês pedem como a carregar, o que vocês pedem fazer agora? Ah, mas já ficam lá juntados, tipo. Ahn? Já adiantas trabalhar... Já adiantas trabalhar o Tuga, filho? Vai lá tu que eu vou ler aqui a palha. Tá lá. Rapalha-te, isto tem que ser com o... The Games. The Games! Oh, moço. Eu vou colher aquela senão assim no game, pá. É para colher todos os 8 metros, né? É para... É para... Oito metros. Quer dizer... Não, corta a... Se não for o sistema automático, corta a 4. Tu tá aqui que é 4? É... É esta... É esta a primeira. Porque se for para apanhar com o... Com o garfo, entende? Fica muito mais fácil que ele em termos de balanço. Então, mas é para cortar a 4 ou 8? Corta a 4. Porque se for para carregar a mão... É, eu... Fica melhor para carregar a 4 do que a 8. Clica no V e... E abre a laça agora. E já vai. Já tá. Vamos lá embora. Vamos lá embora. Vamos por esta quinta num milhão no instante. Já quanto eu não deixei a minha? Salve rapaziada. Vamos embora. Deixarem o dedo no like. E compartilhar. Vamos embora. Vamos aí. Até cá, mas já faz a empresta. 1, 2, 3, 4... Hashtag vamos trabalhar. Hã? Pois eu cortei esta. Eu já digo para desta aqui para a máquina. Para a máquina para a máquina. Bom. Está aqui como um dos outros de madeira. Não, o próprio jogo poderia ser mais um bocado amigo nosso. Neste mapa. Ah, então. Tipo a barra de porta-cerfeira do início. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Olha, cadê que eu tenho de te passo a corte? Queres ir? Queres o quê? Olha isso. Mas como ele está pequeno? Então, é isso mesmo. É que se for para carregar a mão, já sabes como é que é, né? Ah, pronto. Eu pensava que o... Tentei cá para que ir ao um bocadinho melhor. Pronto. Ou melhor? Não sei o que vou levar nas costas, filho. É lá. Acordares a um é difícil. Será que estava a quatro? Será que estava a quatro? E tu está? Não está... Ih, agora está... Ué, eu vou continuar. Vai lá para o seu trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde abaixaste o mapa? Pedro Ferreira. Agora... Almeida chega só uma união na boa. Oh, Pedro Ferreira. Eu não pus porque isto foi a última da hora. Mas... Dai-me uma olhadela na descrição da live. Que eu vou soltar já, já. Link... Espera aí, links. Não é esta. Onde é que está aqui o do farming? Vou já largar aí até um link do mapa. Que é para vocês fazerem o download. Que é da segunda temporada da quinta dos Tugas. O pessoal ainda não decidiu bem, bem o nome. Uns dizem quinta da vinhaça. Ou outros dizem... Como é que era? O que é que o Castanguera dizia? Qualquer coisa das fábricas, né? Área tecnológica... Ai... O povo ainda não se decidiu o que é que é fazer de... De nome. Ah, esta palha para vender ou para o guardão? A palha. A palha para juntar aí junto da linha do comeback que está aí ao lado. Ora, farming... Se quiseres, se quiseres armazenar, estás à vontade, filho. E aqui até tu, a gente só veio para ajudar. Bom, mas aqui é para a gente jogar todos, né? Não tens mais vitória do que é que achas melhor. Por isso é que estão a mandar armazenar já na linha do comboio. Porque eu já sei que daqui a pouco há de aparecer a promoção e a gente está a vender. Está bem, então é isso que eu vou fazer. Marcelo Salvador... Muito boa noite, Marcelo. Onde é que isso é? Para lá para baixo, não é? É aí do teu lado... É mesmo à tua frente agora. Tens a linha do comboio. É aí que tu vais armazenar. Entendi. Vamos lá para baixo. Então, vamos lá para baixo. Tá, podes ir à descrição, então, tá aí. Arar, o campo. Diz. Pedro Ferreira, tá já na descrição disponível para tu sacares. Marcelo Salvador, bem-vindo à família, obrigado. Primeiro não era arar, porque tá vermelho. Tá vermelho? Sim. Quantos estágios é que tu tens isto aqui? Com três ou só com um? Este deve ser com três. Com três? Ah, tá. Até é posto, mas como se está assim do subidor, não mudei. Dá para andar agora, não? Não sei só. Mas eu acho que sim, consegues. Espera aí, eu já venho. Segura só as pontas. Para quem é a colocação do comboio? Estou perdido, meu. Degames, orienta aí. Lato direita, para trás de ti agora. Oriente aí, que eu já venho. Deixa-me sair à casa do meio. Eu vou lá, tio. Vão para aí, desse lado de perto, para lhes ajudar. Para quem é que é que é o remoto? Não tens ganha em remoto. Tens que sacar, tens que ter modos aqui, que é para dar mais, tipo o autocarregador do camião, que é para ser mais fácil para... Conseguiste carregar os troncos para as fábricas e para conseguir transportar os produtos das fábricas para... Como é que eu tenho a dizer? Para... Das fábricas, um exemplo, da madeira para as outras. Tem que há uma bolinha, porque isso vai ser arado. Precisa de ser arado, não? Não, isso vai ter que ser arado. Pá, não esqueço... Porque está a verbalho também. Mas por isso sou constaz, eu vou até o lado. O... ou do Youtube. Diz-lhe. Você vai não dizer daquel o... Trame para deixar essa propoa como é. Alinham. Para onde é que é? Sei onde é que é para chegar... É nesse edifício, mesmo, é que é a minha direita. Onde estou a conseguir para ninguém. Daqui está ali, então eu vou lá. E onde é que vai...? Ah, aqui acima. Isso é um danhão. É o do meio... Que é maior. Tens uma e tens outra torre. É o melhor É só ver onde dá para descarregar Onde é que está? Está à minha frente Ele está à tua frente Quer dizer, ali mais Onde tens que descarregar aqui? Tem que dar a volta, não é? Por aqui? Eu não sei onde é que estás, este aqui não tem um modo para andar de peça Agora eu não estou habituado a andar tão devagarinho Não é? No outro parece que andamos a beber a rede moleque Não é? Não é? Não é? Por aqui pá, alguma coisa já sabe onde é que tens que descarregar Estou a dizer, estou aqui à espada Estou perto de ti Deixas descarregar aqui Aí dentro, não é? Deixas descarregar aqui e estar armazenando aqui Já sei onde é que é Isto é para ser arado ou vai ser cultivo? Vais pôr isto só com o estágio ou com os três? Do que? Os campos Mas para disparar Vais pôr isto aqui com dois? Ou só com um? Só com um? Sim Então altera isto que é para ir buscar o arado E como é que está altera isto? Vou ter que sair do mapa, não? Não, não, basta dizer as definições Espera ai As definições, acho que é as gerais Já está, já está a 1 Agora tens que guardar o jogo que é para isso guardar essa alteração Sim Mas tens de sair do jogo, atenção Já está, já está Já está, já está Já está, já está E então vem agora Já está, já está, já está Tchau, tchau. A Life tem entrado muito ou tá boa? A Life tem entrado muito ou tá boa? Ok, obrigado. Obrigado. A Life tem entrado muito ou tá boa? A Life tem entrado muito ou tá boa? Com a bolinha, isso aparece quando é para quando tá vermelho, né? Sim, ele precisa de ser arado. A Life tem entrado muito ou tá boa? A Life tem entrado muito ou tá boa? Queres que eu faça isso? Não posso ser nada, não tenho problema mesmo com isso. Eu passo por aqui em ponto. Quando estive é cheio dias de games. É só pois, ver os giroleg. Giroleg. Tá bem. Se for de. Se for de. Se for de. Se for de. O Palmaio já se foi embora! Oh! Faltou coisa, vamos embora, vai-te porra, vamos embora, vai, vai, vai. Dois anos 60, o povo que esta no youtube está a caba ali. Isto é com... ...pre de trabalhar, deixa que... ...pre de trabalhar, deixa que mostrar-se isto. ...para...para o supporting. ...primei o link na descrição da Twitch. Sigam lá porque mês de dezembro já vou começar a fazer lives com mais frequência na Twitch. É o primeiro link do Youtube. Sim, sim. Povo da Twitch, calma. Quem está na Twitch está bem. Quem está na Twitch é manda a Lopes, 15 a 15 minutos. Bateu, fiz mal as contas. Eita filho, sai fora. Vamos fazer um multezinho, minha madre canta-se. Ah, já vou pôr o superchato a funcionar, vai vendo. Mas tens que cultivar isso por si, ou não é por si? É, é, a semeadora... Vai, tem que ir os dois ao mesmo tempo, senão a gente vai perder o fio à meada. Eu sei, não, mas eu quero que seja a testar isto. Já venho, escaparão! Vai bolinha, dá-lhe. Vai bolinha, dá-lhe. Vamos embora, vai. Controla, controla. Ah, lado a lado, ah, viste? Vamos embora. Vai, chega-lhe fruta. Não, é que eu tenho aqui a contagem que está a dizer que não está ninguém na Twitch, pensei que não estava. Eu tenho aqui a contagem que está a dizer que não está a dizer que não está a dizer. Ah, para baixo todos os santos se ajudam, hee. E como sempre amei. Para cima não vem nenhum, para baixo, humildes todos ajudando. Estou cheio. Está cheio? Sim. Ah, peraí. Tens que avisar meu, não consigo ver o... Eu disse antes de mandar o superchat. Ah, não ouvi. Nem lhe viu o superchat ainda não chegou. Não, sim. Vamos, antes de ir mandar. Ah, bom ouvir. Ah, a brincadeira é com o bolinha. Ah, o superchat era para o bolinha, não era para ti, filho. Ah, ah, são verdes as maduras que me usei ontem. Ah, entrou agora. Ah, entrou agora. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah 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 O João Paulo Maia, fazes o seguinte, estás a querer te referir ao que, ajudar em que, no Lutz, é isso que estás a querer te referir? O João Paulo Maia, fazes o seguinte, estás a querer te referir, 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 estás a querer te referir. Nós aqui, nós aqui, deste lado, aqui no meu cantinho é sempre em movimentação, meu, aí também tem que haver essa movimentação, meu, o Tuga tem que falar, meu, é ficar caladinho. Ah, entrar no servidor, entendi. Mas no que, para falar com a gente ou para visgar com a gente? Eita, por um bocado bati, bati a tua brutalidade. Estava a ver. Aham, queria ir-lhe à traseira. Viste a forma do TheGames discretamente ou bolinha? Aham, bem podre. É isso mesmo, oh fairgamer. Vamos embora, vamos animar o chato, pá. Não é ficar caladinhos, pá. Vamos embora. Até se me sumiu. Eu devia ter assumido o meio de folhas que eu acho que vinha lá também. Se não o primeiro a jantar. Não me faça as invejas, eu também me aprecia um... Ei, tá calma aí. Estão a perguntar qual é que é o nome do peixe que caiu do prédio. Não sei, acho que o peixe não tem nome. Eu nunca vi nenhum atravessar a estrada, quanto mais agora. É o atua. Eu gosto mais da tatua. É melhor, a qualidade de peixe é mais liso. Saborosa. Mas agora a falar, você não gosta de tatu. Ah, não gostas de baguetes, por exemplo, de baguete de atum? Com uma filhinha de alface? Tudo que tem, eu não gosto. Por causa do... O sabor não é que o sabor é cheio. Só o cheiro do peixe de jovem. Tem menos a mim. Ah. Tem menos a espécie de이에ia. Lá tá, o bolinha, o bolinha a coiffei a música dele. Aham, ap Time. Uh... Bola igual a mim não Eu não quero ser, mas eu não diria isso, não é? Não gosto de ter se... ter deixado o dedo pra ele... ... e deixado o dedo pra ele... Não gosto de ter se esquecido de tirar... Use-se de te dar, deixa-me saber o que está aqui... Os te disseram como você está, meu amigo... Eu estou postado em Miami... Estou postado em Miami... que fabrica da cerveja é 200 mil... É bem burro... Agora vou fazer mais troncos, tipo cortar, vender a madeira, para ver se ganho. Eu já tenho uma madeira. Opa, se fosses ver o que é que tem este mapa, até te passavas da cabeça. Olha, eu só sei que agora já tenho a madeira e já está a trabalhar. Ah só, já estou a começar a fazer o vinho. Ora, deixaste de baixar, siga a madeira. Ah, quem está a assistir a live e a categoria de sincronização para cima e para baixo, vamos embora. Dois players, siga. Dois players. O que você diz, Slim? Eu não vejo knighting no chat. O que você diz, Slim? Pás, só tenho mesmo, eu penei do micro. Descuidou-se mesmo porque nunca lhe tinha acontecido. Não, não, descuidei mesmo. Em vez de ter desviado do microfone, fiquei com o microfone como se nada fosse. Agora quem falhou foi eu, podes ir, podes ir. Vamos embora, essa era assim com a animação. Então fairgamer, paraste? Vamos embora, vamos animar. Cadê o povo da live do Tuga Brutalidade? Vamos embora, oh povo. Cadê o povo? Vamos embora, meu. A live tá muito parada aí desse lado. Ai mãe, tem que puxar as orelhas aí ao povo desse lado. Não, não, eu não vejo nada no chat. Não, não, eu não vou deixar de ver nada. Procure de novo, por favor. Mas não dê o povo da live do Tuga Brutalidade. Ah, é um gajo na Twitch. Mas é meio inglês. Mas é meio inglês. Mas é meio inglês. Deve de ser em inglês. Alô, cara. O que é você, McMan? Desculpa, cara. Por que eu não ponha em inglês também essa cena lá na sua descrição? Pai, eu tenho que fazer mais uma fila. Até cá para dar a descrição da Twitch. Eu sei, mas eu depois logo... Pá, eu ainda estou mexendo na estrutura da Twitch, meu. Já viste o banner que eu já fiz para a Twitch? O banner fiz-o hoje, meu. Tenho que ir com calma à estrutura da Twitch, é a mesma coisa que o YouTube. Como é que está aí? Estás quase cheio? Vou estar quase. Vamos buscar aqui atrás da Twitch. É, sempre em cheiro, Silvio. O que é que estás perguntando, Lirote? Vamos levar umas bacanas, gente. Cheiro. Olha. Quando tiveres um milhão... Quando tiveres um milhão, vais ver o que vais comprar. Vais ver o quê? O que é que sai daí? Calma-se logo? Está bem. Boa, João Palma. Isso aí é bom então. Isso é que é importante. O que é que tem cá, pá? Só que tens que ajudar a gente a assistir nem mesmo, pá. Isto... faz parte. Pá, pássaro. Fé, partei lá, Fé. Aí do Twitter. Vá, vai, pessoal. O que é isso? Infelizmente. Ainda não. Ainda já temos de poder. Vamo a ver quando é que eu posso. Já falaste com o teu pai. Ah pá, tá bem, mas... Eu falei com o meu pai, mas quem não aceita sou eu, entende? Pode ir, pode ir. Tenho, tenho acesso antecipado. Já desde o dia 2 de novembro, meu. Se tivesse coisa, já desde o dia 2 que eu tenho acesso antecipado. Neste de quinta. Sim. Ainda não grave, né? Estou a espetar pelos meus comandos e tudo. Ah filho, isso vai logo em direto, logo a primeira live mesmo. Que é para o pessoal se rir. O pessoal quer se rir. O pessoal quer se rir um bocadinho. Eita, oh. DLC do Farming. Ah, e isso DLCs do Farming, isso aí. Sim, tem muita história que se conte. O Castellan Crops vai sair também este mês. O Castellan Crops, isso é que vai ser. Chama-se... É uma deste tipo de forma, foi assim. Já ouvi, eu sei que vai sair uma data de jogos agora ao mês novembro. O Castellan Crops vai sair. Ah, isto é para onde? 2018. Em princípio... Eles cortaram as notificações. A árvores deles mesmo lá internas. Pela que eu vi da... Que a gente tem acesso. Não... Já não tem a data prevista para novembro. Eles cortaram. Não sei o que é que se passou. Só vai sair... Só vai sair para 2018. Só vai sair para 2018. É, eu não sei. Tens... Tens o jogo. Tens o jogo. Hum... Pela que eu me disseste. Só vai sair... Só vai sair para morte. 2018. Sim, mas tu tens acesso ao jogo. Tens o jogo. É, eu tenho... Tenho até... Tipo, tenho aquelas portas de... Utilizações. Mas compraste o jogo? Não, a sua parceria... É parceria com eles. Tens o que precisava de utilização, eles dão para as metas dos bugs. Estás vendo? Sim. E a Kappa, se não estou errada acho que é para o meu jogo. Eles... E o Gameplay. Boas, mano. Uma vida leve aí. Obrigado aí, mano. Tens o que diz, mano? A deve ser da Itália. Um ETS. Ah, mano. Malucco. Eeeeeeeita, vai ver. Heeeeh. O teu cabelo já. Hehehe. Diz para nesta aí... Ah, posso ir também no canal do DJ, eu também tenho canal aí. Conte o deck traz. Eita que merda. Bora filho. Oh, dá. Já vais ficar para trás. Eeeeeeeeh. Eeeeee... Vai chegar o que, pá? Eeeeeeh... Eeeeee... DJ quer fazer uma série fixa aí? Que é porque eu quero fazer outra tv aí. Que é porque eu quero fazer uma série fixa. Não, não. Então, ficar olha. Vai assim, juntarar a tararar... A bolinha... A bolinha nunca fica para trás. Achei a frente... Gai por um monte de capa, gai, gai. Nem pisca em. Cala lá vai. Isso sim, e eras tu. Faz-te o porão de piscarada aí. The Games. Diga, como é que isto está? 93%. 93%. Óbvio. 90, 94, 95. É melhor ir pescando. Ah, estou a tratar do assunto. Oh, bolinha, estás a fazer isto tudo torto, bolinho. Se o único que reparar. Oh, DJ, fé normal. Fé dar certo. Está sempre provisório. É, de boa. Ah, a gente não leva nada na... E está tudo na desportiva. A gente até aqui, o bolinha com o pau na mão. Bora-se. Segue The Games, abre isso. Oh, foi por a minha frente. Estingo o pau, né? Claro. Fé, deixa eu mesmo encher, encher. Fé, deixa eu mesmo encher, encher. Vai, anda. Continua. Ô, DJ, fé nessa mesa. Nem eu fico com ele. Fé. Vou deixar o like aí, pessoal. É que se tu paras, ele também para, entende? Tá no corte, no corte. Claro. É que se tu paras, ele para, eu paro. Ah, o The Games é o novo... O novo contratado lá daqui até dos Tugas ainda. Ainda tem muito que aprender. É... É... No loot sim, no... Coisa, é um fly. Para quem não... Fair Wolf! Salve, salve! Vá embora. Já pode ir embora, até cá. Já até fica a 0. Ah, a coordenação é 3 até cá, pá. ... Vou passar a areia. Tu me pode espalhar. Ai... Que que se passar aqui? Dk, posso ir só mandar um loot? É? Só vou mandar um loot. Ah, isso aí é contigo, filho. Desculpa, meu amigo. Alguém neste momento vai dizer Diga-me de Eli. Diga-me de Eli. Menino, eu sou o padre. Temos pena, meu filho. Acabaste de ganhar um ban. Ah! O que acabaste de ganhar? Muito obrigado, adeus para estar bem. Quem? O que acabaste de ganhar agora? Ah, claro. Filho, não tenho um moderador de serviço. Quem? Não tenho um moderador de serviço, estou ocupado agora. Mas quem é que manda o Ruban? Um gajo que estava aqui no chat da live. De... no Youtube? No Youtube, sim. Então, o que ele estava a dizer? Não, não tenho nada para dizer. Não, não tenho nada para dizer. Ah, Jesus. É sério, pecado. João Paulo Maia, eu para acaso até me envio. Eu acho que eles estão... Estão comprometendo um bocado o farm então. Mas só... Em termos os gráficos deles, meu. Isso aí é que... Eu sei que ninguém deles e tudo mais é diferente. Claro que você não pode comparar com a estrutura, com o farming o vou, né? Mas... Eu para mim... Não vou dizer que vou ficar com o farming, mas o único jogo que eu vou mesmo trazer... É só quando sair a versão mesmo... 1.0 é a... Do Castle and Crops. O resto é só quando vir e é se valer a pena. Este tipo é caro, sim. O que é caro? O que é caro? Ai ai... Não é de piada o canal dele. Desse que foi banido. Ele tipo tem canal e depois vem para os outros coisas. Está para ti. Estava a dizer que esse jogo não vão nada, estão... E ele traz World of Tanks. O DJ, o paneler? O que é o paneler? O paneler, há dois modos. O paneler, que é... O que é cima é... Para mulher. E há o paneler que é o que faz para nelas. É, está aqui um brasileiro a falar, o brasileiro não sabe o nosso, as nossas coisas, é diferente dos nossos. Tu agora ficas um bocado na ceifeira e eu vou para a palha. Ah filho, só estás na ceifeira filho, não estás a fazer marada. Quem? Ah, e tu? Então agora eu vou para a palha. Ah, e agora vais para a palha, vai apanhar a palha. Vai vindo, Bolinha pôs ali um foguete. Ah lá vai. Eu pensei que eu quisesse me pôr a dar um bocado. Só pensei. Ok, oh, diga o que é que é um pandeiro aí. Queres que eu lhe expliquei ele o que é que? O que? É um viado. Pronto. No Brasil. Por isso mesmo. Estou a explicar na língua dele. É viado. É um gajo. É um gajo. Exatamente. E aí, o TKP é viado. Ó, sai fora filho. Não, tu tá novo. Não. 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 O TKP está a apanhar o stick do Jean. Sai fora bicho. Não. Sempre de maneira mais simples de entender rapaz. Quer dizer, depende, né? Tu falas aqui em autocarro. O que é que Cornibus tem a ver com autocarro, né? É só ir para lá. O que é isto? 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 Mais uma outra... Não. O que é isto? O Fero está a dizer que vai ficar quieta. O que é isto? O que é isto? Falei. Não fique cheio. É, a Fera é a fã, a minha fã número um aí no canal. Eita! Eita! Bateu! 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 Não! Não! A pilha agora a coisa é pra coisa! Bateu! Tá com isso? Bolas ou bolinha? Puseste o quê? Bolas de Naftalina no Gasolio? Então porquê? Porra! E te consigo apanhar? Estou meio fónico, se consigo apanhar e depois de cima de espiões não estás a apanhar? Ó, Tkpa! Foi assim que os meus funcionários bateram, Tkpa! Tinha posto o arado pra aí com um make up de tipo de avance. Foi assim que depois pus o cultivador no corso de play, conseguiu apanhar o arado! Foi tipo assim que depois bateram até Kpa! Não confriguei mal! Não sei que... Ó, Fera! Vê lá! Vê lá! Já foi o número um! Passa! 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 Pessoal da Twitch, pessoal da live do YouTube, vamos embora, tá aí o Nightbot a largar o link do Lutz, quem tiver na Twitch, dá na descrição, vamos embora. Eu também não sei explicar, só o Diegames é que consegue explicar como é que isso funciona. Foi o único que se viu. Ninguém viu este fail, eu ia andar sem estar a recolher a fábrica, ao sério. Tá, eu quero perguntar aí, quem é a pessoa que assiste para o canal, o meu canal é a Feira, desde o início até agora, sempre aí assistiu o meu canal. Portanto, a Feira é fã número 1. Eita, estou lascado para eu decidir quem é que é o fã número 1. Eita. Eita, não, então se eu fosse a começar pelo primeiro inscrita, então já, já, aí, aí o calo, o calo, o calo troço o rabo. Quem é que era o primeiro inscrito? Foi o... o Tartuga. Ah, mas isso não interessa, não sei onde você vai seguir. Tá bem, mas foi ele o primeiro a ver o vídeo. Nossa, como... como as coisas começaram e um gajo olha para agora. É, eu sou o último a subscrever-se. Só onde é que você recebeu a notificação da subscrevação do rapaz? Não, isso é o do Tartuga já. E do Tartuga também apareceu. Mas outra capa, não sei o que é que eles passaram. Não sei o que é que eles passaram. É, é, é. E tiram isso, subem e põem outra vez, já não aparece. E o fracasso iria mais feito sem querer. É, tal coisa. Os problemas que o YouTube está a passar, entende? Eles estão a fazer a programação ainda. Eu gravo uma live inteira, duas horas quase, para apanhar um campo, porra. Oh Tartuga! Aqui trabalhas Tartuga, não reclames! Ah pois! E toma atenção, somos quatro pessoas a trabalhar no mesmo campo. Atenção, no mesmo bocado. Mas quando tivés uma barra, olha, eu sei para maior isso. Isto também não ajuda, plantas? Atenção! Ah, o Bertolingar! Toma atenção! Ficou-se, sozinho, tivés! Arar, cultivar, apanhar a palha! Amanha, amanhã continua-se! Ah, amanhã, amanhã tenho de mim, uma vez para fazer com a segunda-feira que tenha alinhas... Não sei. Não sei. Não sei. Eu, da minha parte, dedicar à mulher e aos filhos. Amanhã é dia de descansar para mim. Mas eu também tenho que descansar um bocadinho. Mas filha não faço nada, estou falando à noite. Sim, mas mesmo à noite. Eu não... É para dormir até ao meio-dia. Jantar do chão. Isso é para ti, isso é para ti, dormir até ao meio-dia. Amanhã tenho que fazer o almoço para a mulher. Eu só vou dormir à sexta, filho. Não, e hoje não fingeu? Hoje é fácil todos os dias. Segunda à sexta. Filho de semana está em casa e faz aula. Não. E é todas as férias. Más não me assim a trabalhar. Tchau. Não, então... Está com o caralho. Nem atingiu. Vamos lá, Alex. O cara é diferente. É Criar da F30, não é? Ok, tome atenção ao verdade, somos quatro a trabalhar no mesmo campo, está um a apanhar a palha, está a outra a apanhar e está a tomar conta do robótipo e se ainda desce eu estava uma senhora, sabe, não consegui fazer o mesmo tempo, então, e tome atenção este é o campo mais pequeno que tu tens, imagina quando for o campo, 3, 2, 1 Eita, se a mulher de mortalidade vê isso, já era, vais ver, eita vem ela com chinelo, vassoura, e pesfregona, sapato de salto alto, vais ver, eita vai ficar com os sacos do continente à porta, já era Eita, já era, vai no 35 som, não, meia me acordaste cinco da manhã, ahhh, claro, então pronto, eu tenho que ir, para isto também, não se fosse que tivésse os comentários que era a vez recente, já estava exacerbado, até o tempo Não liguem como não me apoiem, não gostam muito isto, não é? Pois? Há aqui um momento de concentração agora Agora vou ficar aqui de uma espantalha, agora vou fazer como diz o Castanheira, parecia que a câmara estava estragada Minha noite! Por favor! Essa é muito paga! Sim, no Brasil é mesmo! Iiii, a Fer vai-se mesmo embora! Fer, fica aqui amor, fica! E aí salve salve! Metam lá aí o hashtag bolinha, nos não tem pau na mão! Hehehe Este ter... Ai que eu ia inventar agora muito este ter bichado, é melhor estar salado Usou super chat, pronto! Não vale a pena? Se não puder ficar... Oh DJ, a Fer é fiel, só assiste aos canões! O meu e outros! Não, a Fer era mais fiel, só assiste o teu! Isso é que era ser 100% fiel, assim já só é 50! Já lhe é 100%, é 50! É só 50, como assiste? É só das horas vagas! É, mas... Hehehe Ai mãe, Cacilda! Quem é que se chama Cacilda? É a nossa... Maria Albertina! Das couves fritas! Sabes que a gente... Por acaso, eu estava aqui com a minha filha se chamasse Cacilda Quando eu for pai Não, como depois ela começa a sofrer de... De bullying na escola E é que já é pior! Com a mesma vez... Com a mesma vez... Se eu soubesse... Se eu soubesse... Se eu soubesse o nome dela Quebró... Até logo! É impossível de te ver por aqui e vai roubar inscritos Se eu soubesse... Sim, ser bem boa! Ai, ai... Lucas Sousa! Salve, salve! Lucas Sousa! Bem-vindo a lei! Boa noite! Eha, meu! Vocês são todos os cadeirinhos confortáveis Eu queria um cadeira me lendo estes de casa! Ah, 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 atorga! Ah, bom. Não, 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 não. Já está cheio. Já. Bolinha, agora é a tua oportunidade, não? Ah, então, em seguida eu vou sair para tudo esticar. Estica, estica, estica-te com ela. Ah, é que se estás sentando numa mesa, num banco de madeira é complicado. Não sabes o que é, é bom para a mesa. Mas queres o que é, queres maionese? Não, esta hora não tens maionese nenhuma. Eu queria que me oferecesse uma cadeira gaming, isso é que é. Então olha, arranja-me as costas que eu vou trabalhar. Já que é para pedir, ao menos pedes alguma coisa a dizer. Em grande, oi. Vai nada. Pode ser que o Pai Natal seja generoso. Pode ser que o Pai Natal seja generoso. Pode ser que o Pai Natal é, boa, ou então não vai ser generoso. No Pai Natal, este Pai Natal em coisa de dois dias foi 600 euros. Ah pois não, então. É lá, Twitch está a começar. Está a rendir bem agora. Está, está. Agora é igual a ser. Ai, apá aqui. Vamos lá embora. Ai, ai, aqui, ai. Travou. Ai que os travões aqui são ruins. Ué, descarrega o robó que traz em vez de todo da frente. Ah, certo. Olha. CIDADE NO BRASIL Nem o avião, nem o balão. Já sei até cá, foi a por causa da arma, se calhar mandaram lá para aqui os Titans, digo eu. Ah não, não, eu lá no arma, não... Eu até tentei derrubar o Welly, mas a Zafira hoje não queria vazar aquilo, meu. É, veja-me para dizer a Zafira toda. Ai, já vai dar a Zafira toda hoje. Ah pá, o pendrive do Sumer estava a funcionar hoje. Vamos lá embora, vamos embora. Eu morri não sei de onde, eu adoro isso. Vá atingir não sei de onde. Vale a pena ir aí ou brutalidade? Só 70%. 70%, então deixa-me ir aí. Eu adoro quando o Nightbot diz que está há 3 anos de live. Hehehe. Que beida fixe. Minha mãe vai hoje. Minha mãe vai até cá para mim até cá para o poder uma hora. Vai ela. Pois. Se ontem, era 3 e meia da menina, estavas a jogar. E isto, e aquilo, e a cintura é boa que saia lá aqui. E isto, vai lá e esperamos ele, sabe? Obrigado The Games pela luta. Tens de fazer uma live reservada só para lutes. Fica mais cheia daí. Uma live que a gente tem aí o dia inteiro. A gente saiba que não vai sair de casa de 15 minutos. Tranquilo. Não, só... Não, só o The Games, só ontem mandou 14 minutos, tu tá louco. Então, agora faz as contas. De 15 em 15 minutos, 4 numa hora. 4, 8, 12. E veste aí, 3 horas e vem. Ah pois. Ah, vou eu começar a trabalhar. Viste como é que se descobre as horas e não vai sair agora. Viu o que é que eu disse? Diga lá só, não tenho razão. Eu percebi, percebi. Eu percebi, percebi. É. Mais ou menos. É verdade, alguma mãe tá lá no quarto de rocha ali. Com... Com a mão no lixo. Já ganhou ali na quinta. Deixa lá a quinta dos Tugas. Mas... O João Palmeia que deve estar a achar estranho. Fé, já, a live também vou terminar a live daqui a mais uns 10 minutos, 15 minutos. Já? Nossa. Também, pois tu podes continuar a deixar o seu vídeo aberto e podes continuar na tua live, hein? Não, a gente só veio te ajudar. Eu tenho a quinta dos Tugas. Eu também só vi mesmo daqui a te ajudar porque eu vou saltar para o ar uma outra vez. Vamos para a teta. Vamos para a teta. Vou ver como é que está a teta hoje, né? Eu vou para a cama mais cheio. Nossa, a gente, a gente está habita-se a... 3, 4 horas. Onde foram o quê? Onde foram 9. Onde foram 9. Onde eu tenho cá, foi que teve aqui 9. Então é isso que... Nesta live só, dá mais ou menos... 2 horas, mais ou menos. Aqui. Aqui, acho que 2 horas. É aquela que estive aí que... Perdi o tempo todo, já ia em 3, claro. É isso que... Pra morrer. Peraí que eu te... Eu confirmo-te já, peraí. Peraí. Aqui, está 2 horas. É, é, tinhas 1 hora feita. Ontem eu tive que eu pude ficar para aí... Ó, Fede, quer as companhias, Fede, pode dormir. 6 horas seguidas. Tinha que a pena ter veio mais 3. Tive até às 6 da manhã. Tinha também 9 horas de live. Para a tia. Também os curto de sede. Acho que é uma manhã que eu estou fazendo vídeos. Tem que descansar, por favor. Ah, tranquila, só estou a falar isto porque é o hábito da gente então. Ah sim, minhas lives, a minha ideia é sempre duas horas, duas horas e meia no morso. Agora assistem-me, eu assim, eu também já recolhi esta página. Hás de bater o recorde de uma live de 24 horas. E depois, bota todo dia no computador e no YouTube. Tinha que abrir a book e via... Garrafinha do café do lado. É, né? Não, compras. Compras é um monte de grados de régua, e pelas 5 minutos eu quero uma. Então, bota para baixo. Tem que dizer que o que é uma pisca não está a pagar automaticamente. Porque não paga automaticamente. Não, paga. Que é outra? Que é outra? Não, olha, antes de... olha, toma atenção numa coisa. Antes de puxares o servo, agora vai mexer, amigo. Ah, pois. Compras. Ai, senão vais ter que... Vais ter que pagar o imposto. Vais ter que pagar o imposto. Eu venho puxar a próxima vez, antes de chegar a primeira vez na outra volta. Pois. E dá jeito. É que fazer tudo de novo na competência. Não, não. Nossa senhora. Hoje eu não estou a usar a recolha, tipo, já os 3 camos todos estrotados, prontos a plantar e depois esqueces de gravar. Aí é que é meio lixado. Ah, não. Não, não. Não, mas é que eu por acaso, o modo que tenho lá já está a propósito por causa disso. Bem, é um mal de 5 e 5 minutos, já estamos safes, porque senão... Basta quanto é que a luz vai abaixo? Como é que é? É? O pessoal fica entalado. Não é? Não sei que eu já fico... Isso é que eu tinha a fábrica toda a trabalhar. E a fábrica toda de madeira a trabalhar aqui, cortada a segurança praticamente toda de madeira. Eu já tinha cortada por outra, pronto. Em coisa e... Pronto. O meu PC deu a encravar até que eu tinha que iniciar o PC e ficassem na área feita. E vou estar fazendo a fazer isso. Uhum. Pronto é que há para isso fica a mesma coisa. Então tem que ver isso. Cargas, esse aqui, de vez em quando aqui na minha zona, falta coisa ou luxo. Do nada. Mas depois volta rápido. Mas é complicado. Não, mas é suficiente para perderes um servidor. Eu não sei se a Jessica está no chat, que se pronunciar na live, só chegou. Por favor, Jessica, hashtag, chamada à secção. Aço-se a favor. Está capa, isto é... Hã? Isto é... Esta planta está de tipo coisa. Está estragada, está a luxo. É, não. Tens de tirar o adivinhamento de plantação, senão aqui não compensa. Nem ganhas para o prejuízo. Sim. Tens de tirar o desviamento de plantação. E para ter as plantações... Porque ainda tem uma coisa que estes campos bem grandes. Ser mais rápida, tens de fazer o desviamento da plantação rápido. Uhum. E há de tirar as ações. Para ter de novo a plantação, senão. Tens de tirar as ações gerais e for desviamento da plantação, se estes for não. É. Porque é para ela não estragar e que sempre é mesmo que aceleres o tempo. E que a plantação esteja boa, ela nunca estraga. Porque não compõem. Tipo, gandas aí campos que temos aí. Tipo, o 3 ou o 2 estragarem isso. Se estragam o 3 ou o 2 é extremado. Né? É mesmo. Mesmo para funcionar, tipo, costa ir se a trabalhar, mesmo assim é tempo perdido. Mesmo assim. Não dá, não dá. Não dá. É, muito. Ainda posso ir. A gente pode acabar aqui o campo. Se quiser. A gente pode acabar aqui o campo. Pronto, é só a senhora. A gente faz isso aí no instante. Eu vou terminar aqui a live. Estás à vontade. A gente termina só aqui isto aqui e a gente... Só o problema é que vais ter que ficar aí à espera. Não vais deixar o computador ligado. Não sei se deixas uma, fica 24 horas. Deixo, deixo. Então pessoal, aqui a live a minha vai ficar por aqui. Cuidado que eu deixo aí pela participação. Quem quiser passar o canal aqui... O TK vai fazer a live ainda da Arma 3. Passa no canal dele. Está na inscrição. Leve aí que eu tenho o canal dele, ok? E pessoal aqui da live, obrigado aí pela ajuda, é? Nada. De nada, amor. De nada. Estás à vontade, filho. CG Gameplay. Um abraço. Fairgamer. Um beijinho aí. Um beijinho fofo, não é? Esse é o que eu faço. Assim, não é? E assim... umимся. Um beijinho. Um bem. Um beijinho claro que eu não vou deixar a peça que exigir de alguma coisa. Que coisa só fome. Um beijinho, um beijinho... Um beijinho de secoão. Um beijinho de seco. Um beijinho. Um beijinho de seco. Um beijinho de seco. Eu sou velho, mas não sou assim tanto. Isto é bem complicado acabar assim. É a quinta dos pedidos então. E sincronização? Agora já posso. Papelinha, não sei se isso, mas eu tiro uma print lá daquela cena contente. Espera ai, deixe isto acabar o pi. Quando tu me cortaste pedaço de árvores, lembras? Eu pus disso, uma linha trabalha, não vi isto, não sei se viste. Não. Não. Não vi não senhora. He he. Não, tu elogiou a bolinha. E agora eu tenho uma print da uva a cair na turbina, naquele futebol, tipo como se fosse as máquinas levar a roupa. Sim. Tirei uma print dessa cena a cair e isto está a espetar. Já meti no disco. Caio? Tirei uma print da átua. E aquele jovem do ring그들은... Tirei uma print. Hum... Tirei uma print da átua. Tirei uma print da átua. E a última vez tem que eu estou escrito com a borracha na parede. Isso é tudo no automático. Eu também tenho isso no automático. Só que é assim. O meu coisinho é mais pequeno que o tio. Logo aí demora mais tempo. Oh, coisa mais pequena. O coisinho é tão faladorado. É mais pequeno que o tio. O STK tem uma mentalidade. Tome-me cá. Quem? Eu não. Não, é sempre só nossa. Tranquilo, Tuga. Tranquilo. Ai... Tá difícil isso. Sempre para... Sempre para despachar-me o... Oh, o balão. Já vi o balão. Olha, o balão está lá em cima. O balão de ar quente já ouvi. Igual os aviões ainda não ouvi passar. Nem eu, nem outro. É... Eu não ouvi, mas... Eu não ouvi, mas já ouvi. Daqui um bocado tu me contas para apertar. Sério. Vai ver que vai haver aviões a explodir você então. Mas sim, tá. Já... Já não precisa dos aviões espanada. Tá a ver? É, já não precisa. É, já não precisa. É, já não chama por eles. É, se dizem, ninguém já nem chama. Eu mandei dar uma volta. Não, eu acho. Eu acho piada que elas vêm feitos a polões e a gente vai lá comprar. Depois vem de tanque. Depois de tanque... Ah, mãe... Eu primeiro ainda tenho que fazer um tutorial de como levantar a voo. Isso é uma. Ainda não fizeste tutorial? O quê? Isso é tutorial? Estava brincando. Não, há lá tutoriales. Ah, pode ser. Tem que ver um dia aí. É para ter a noção básica como é que fazes... O controle do helicóptero... Mesmas armas... Há ali algumas... Algumas cenas então. Eu estou aqui a pensar agora. É. Eu estou-me a lembrar que temos o campo 3 e o campo 2 para arar também. Ué filho, eu não vou fazer isso agora. Eu sei que não vai ser agora. E os campos ainda nem estão prontos. Não, elas não estão prontos. Não foi não, ainda vão ter que crescer. Eu acho que ainda vai ter é que pôr um trabalhador. Nesses campos. Estão com isto aqui. Oh, oh, oh da game. Já vai bater. É um... Já acabou a palha filho. Tá bom. Boa. Oh da game, já estou um bocado cansado de estar aqui por ar. Não queres ver tudo para ver um bocadinho. Troca aí um bocadinho. Já sei. Vá lá. Vá cá. Vá cá. Eu vou ver se ponho o Ruflei a trabalhar. Aham. 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 Uhum. Diarado, né? Aham. Olha o que é essa música. Nossa. Nossa cena tem... tem nerva. Oh. Acabou a música. Aham. Oh. Oh. Realmente eu achei estranha. Eu estava à coisa e eu deixei de ouvir. Acabou. Acho estranho até que é para não me der a apanhado. Que? Não. Achei estranho agora. De repente que coisa eu... Ops... Que bom música? Bora. Oh, que bom música, mas ainda não acabou o quê? Não, o que podia inventar alguma? Travou ou foste tu que paraste? Eu que parei filho. Podes ir filho? Não, não, estava a ver uma cena. Eu te corto... TK Oi O gato está vazio O gato está vazio? Pia Mas a falar sério? Pia Ou eles estão no coisas... Ou... Não... Não discordo algum deles ou qualquer coisa assim Nudo foco, não só estou foco Valeu João Palmaia, muito obrigado pela... Por acompanhares Tá? Agora aí pela Twitch Recebes melhores notificações com o YouTube Tá? Sempre que puderes, já sabes Obrigado realmente de coração pelo teu apoio E a gente vê-lo E a gente vê-se então na próxima live Um bom descanso para ti Tenhas um grande domingo Eu não sei se vais estar de serviço Tchau 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 a ao menos não alguma coisa carrega a equipa é mas é poder aí o clã é muito tolerável eu também não eu dava já um banho esse gajo de aqui para fora já eu acho que já foi descansado o bolinha à minha espera ah bem filho eu tenho que passar para baixo senão não vai bater vou bater com o trator eu tenho que passar para baixo senão não vai bater filho aqui já são muitos anos a virar frango olha para isto olha para isto dá bom no quitunhas o teu parece uma tartaruga aqui ele começa a ligar o turbo pronto já ligou o turbo pronto ah se vai embora tu é capa isto pifou não dá para desaglopar desacopilar não tem tipo ia atirar a cena de apanhar palha tipo do trator pifou isto não dá ê ê ê ê ô cruta mula passa lá isso certinho tens que selecionar a ferramenta é só mesmo para voltar para trás tu é capa isto pifou caramba não está a dar vem cá é a coisa que tá a brincar tá vendo o canto inferior direito neste painel ai onde até VI eu ponho no Q de coca aí apareceu lá tipo 5 vermelho deixa lá ir aí Opa, o que que é isso? Opa A mim não está a dar Ah, esqueça, esqueça, já sei qual era o problema Esqueça Ah não, what? Abreu isso? Ah, esqueça LOL Esqueça, esqueça, vá-se embora Eeeeeeeeeee The Games Hashtag The Games é Noob Prontos, vá, toma lá Mas também não vê pro Arado, viste? Não quer aqui, vá Eu faço ideia O que até cá? Pra lá deve ser o trabalhador que trabalha Por acaso é o Course Play. É o Course Play que trabalha aqui. Ah, pois. TK é verdade, pode até ir ver coisas do meu dinheiro. Eu agora gosto de... Não é questão disso. É questão de usares o... Não és o que és tu a fazer. É bem que achava muita fruta. Vai que ainda tens essa enfera para levais para baixo. Tens os robocos. Vamos a isso tudo aí embaixo. Pelo menos a gente deixa aí o... Eu ia fazer follow me. Depois é que me lembro de lá. Não dá, não dá. Ah, peraí. Tenho que ir buscar outro ator. Vou buscar o outro. Claro. Mas não tem o follow me. Esquece. Isso não tem. Aqui... É a mesma unha. É diferente, moça. Porque eu tipo... É compensar a moça. Diz que eu amo o Condutora. Eu sou Pro Condutora. Só pesca. Nota-se. Diz que só pesca até cá. Mas é que eu já pensei ir para a pesca já. Antes de me atratar uma formiga. Anda lá, vai. Venha lá. Oh povo. Então o chato da live está parado? Ai, 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 ai. Morreu. Foi tudo dormir já. Hoje é sábado. Hoje não é dia de farming. Eu acho que o João Palma ainda está aí também. Ah não, já foi. Mas o homem ia descansar. Ai, ai, ai. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. O Twitch... O Twitch terminou o Condutora. Tem, tem isso. Sem dúvida. O que foi o gajo que fez o LUTs? O que foi o gajo que fez o LUTs? O LUTs? Quem fez? Quem sim, quem te explicou. O The Games é que explica como é que isso se faz. Vou precisar se registrar isso, eu não sei como é que isso funciona. Fez demais da hora? The Games! The Games! Eu! Espera aí, deixa eu só... Deixa eu só arrumar a LUTs, espera aí... Os Rebocs já estão a ajudar. Tá boa, mano. O que é? A LUT? A LUT? O que é melhor? A LUT? Jesus... A LUT? Você... Não tem que terá que terá... o é que nem o patrão sabe não mas é que o problema é que agora não vais conseguir passar para baixo grande abraço ao dog como é que é já estive na treta hoje daqui a bocado mais um bocado na teta e já vai assim para trás só que já ouvi dizer que o gato está vazio eu não sei o que é que se passa sim hoje é folga para ti mas não para mim não é folga vim cá ajudar a plantar mandioca obrigado ao log até mais até amanhã até amanhã até amanhã o 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